A plataforma AD do Semibisul funciona da seguinte forma. Para acessar os seus cursos e módulos em que você está matriculado, clique no botão na parte superior do site onde diz área do aluno. Coloque o usuário e senha que você recebeu do Semibisul, não esqueça de marcar a opção lembrar de mim para que você não precise digitá-los novamente e clique na opção acessar. Você será redirecionado para o seu painel de usuário que irá mostrar todos os cursos e módulos em que você estiver matriculado. Selecione o curso que você deseja acessar e lá você verá uma descrição do curso e uma barra de status mostrando seu progresso dentro do curso. Role a página para ver as aulas. Selecione a aula que você deseja assistir e você verá a interface de aulas. No lado direito está o vídeo da aula e no lado esquerdo um índice de aulas. Clique na aula para reproduzir, clique novamente para pausar e não se preocupe. O reprodutor lembra onde você parou de assistir e a aula recomeçará desse ponto na próxima vez que você acessá-la. Também é possível mudar a velocidade de reprodução da aula, caso você queira assistir mais conteúdo em menos tempo. Para fazer isso, clique na engrenagem do lado direito do reprodutor e selecione o quanto mais rápido você deseja assistir a aula, ou quanto mais devagar. Para realizar atividades, primeiro assista ao vídeo explicando a atividade. Depois vá para a sessão da atividade. Inicie o questionário, responda as perguntas que podem ser ou questões dissertativas ou questionários de variadas formas, dependendo da intenção do professor, para ajudar vocês a adquirirem as competências da disciplina. Envie o questionário e você verá um resumo das suas tentativas de resposta que estão aguardando revisão. Se você voltar para a página inicial do curso, verá que o seu progresso no curso foi atualizado a partir das suas atividades. Clique novamente na área do aluno para ver as suas disciplinas ou alterar e atualizar as configurações do seu perfil, como foto e nome de usuário, e acompanhar como estão sendo avaliadas as suas respostas às atividades. Essa é a plataforma do Semibisul EAD. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato conosco. Boas aulas! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL